Continuando a nossa sequência de aulas sobre fotossíntese, nós vamos falar hoje mais detalhadamente sobre o ciclo da espetose, que é a última fase da fotossíntese conhecida como fase de escuro. Ela é conhecida, ela é denominada fase de escuro porque ela não depende diretamente da luz para ocorrer, sempre que também vocês podem encontrar essa fase como fase química. Vamos lembrar aqui de maneira resumida a reação dessa fase. Então o gás carbônico absorvido no ambiente vai reagir com o ADPH produzido na fase de transporte de elétrons e vai reagir também com o ATP que foi produzido na fase de produção de ATP. E a partir da reação entre essas três espécies químicas, eu vou ter a formação de um glicídio. Aqui a fórmula mínima do glicídio CH2O. E o principal glicídio que vocês conhecem, que nós conhecemos, é a glicose. Então vamos ver como que essa reação acontece no ciclo que é conhecido como ciclo de cálcio, que é o ciclo das pentose. Então aqui tem um esquema. Essa figura aqui, pessoal, eu tirei do livro do Amados e Marco. Então, olha só. Aqui nós temos um esquema que simplifica o cloroplasto. Aqui nós temos o grano, os tilacoides, onde eu tenho clorofila. A clorofila é estimulada pela luz e tem aí nesse fotossíclo. E aqui no estroma eu tenho o ciclo de cálcio, que é o ciclo das pentose, onde vai acontecer a fixação do gás carbônico, a fixação do carbono. Como que isso acontece? Bom, eu tenho aqui no estroma uma molécula de cinco carbonos. Aqui nesse esquema, essas bolinhas amarelas são carbonos, ligados a hidrogênios. Então, eu tenho aqui uma molécula de cinco carbonos, a chamada 1,5-bifosfato de hibulose, que eles simbolizaram aqui por RUDP. E essa molécula que está aí no estroma vai se unir a uma molécula de gás carbônico. E essa união é possível devido à presença de uma enzima chamada de rubisco. Então, cada molécula aqui de RUDP vai se unir a uma molécula de gás carbônico. Quando elas se unem, então, eu vou formar uma estrutura de seis carbonos, com um esquema de seis carbonos, que é uma estrutura instável. E é por causa dessa instabilidade que a estrutura vai se partir ao meio, formando aqui o ácido fóssil glicérico, que é um ácido de três carbonos, o PGA. Ok? Por cada ácido fóssil glicérico, então, no total nós temos 12, porque eu tenho seis moléculas de RUDP se unindo a seis gás carbônico. Então, eu vou ter 12 moléculas, né? Lembrando que a molécula, vou formar uma molécula de seis carbonos, que vai se dividir ao meio. Então, eu vou ter 12 moléculas aqui de ácido fóssil glicérico. Cada ácido fóssil glicérico vai receber um fosfato dos ATPs, tá? Lembrem aí que esses ATPs foram produzidos aí na fase clara da fotossíntese. Então, cada ácido fóssil glicérico recebe um fosfato e vai se transformar aqui, ó, nessa estrutura de dois fosfatos, que vai receber um hidrogênio de cada NADP, tá? Então, cada NADPH vai fornecer um hidrogênio aqui pra essa estrutura e ela, no momento que ela recebe o hidrogênio, ela vai liberar aqui um grupo fosfato, tá? Formando aqui, então, essa estrutura. Vamos tirar aqui esse fosfato. Que é o ácido fóssil glicérico, que é o P-gal aqui. O cada ácido fóssil glicérico desse, então, contém um esqueleto com três carbonos e um grupo fosfato. Dez desses ácidos fóssil glicéricos vão continuar aqui no ciclo de Calvi, no ciclo das petose, e vão receber, aí, novamente, o fosfato formando, reconstituindo, aí, a molécula de bifosfato, o 5-bifosfato ripulose, que é a RUDP. Então, dez dessas moléculas aqui, de ácido fóssil glicérico, vão continuar no ciclo, Recompondo, aqui, novas moléculas de RUDP, que vão se unir, aí, a novas moléculas de gás carbônico, dando início ao ciclo. Duas dessas moléculas vão sair, aí, vão, no estroma mesmo do cloroplasto, se unir, vão dar origem a outros tipos de substâncias. Por exemplo, a glicose e outros compostos orgânicos, como os ácidos, os compostos de amido, outros açúcares, né, sacarose, essa glicose também, esses compostos aqui, carbonados, vão dar origem, aí, também, às estruturas que vão formar os ácidos nucleicos, as proteínas, ok? Bom, esse é o ciclo das pentoses, é a última fase, aí, da fotossíntese, em que ocorre a fixação do carbono. É nesse ciclo que vão ser utilizados os ATPs e os NADPHs formados, aí, nas fases de claro, né, e que vai ser, aí, utilizado, o gás carbônico que foi absorvido através do ambiente, para a formação, aqui, desses esqueletos carbonos, que vão dar origem, aí, aos vários açúcares e a outras substâncias úteis para a célula. Um abraço, não se esqueçam, acessem quadro.com e assistam lá a outras aulas de Biologia e também aulas de Matemática e Física. Um abraço, pessoal!